Fígado congestionado, olha só o que ele ocasiona, além do que eu já falei, dermatite, sinusite, perda de cabelo, dores articulares, enxaquecas, cansaço, má digestão, até problemas de pressão alta, depressão, depressão também, não é só intestino. Manchas na pele, sangramento de gengiva, olha só, como que a boca tá ligada a tudo também. Rigidez na planta dos pés, a planta dos pés rígida, sabe? Não consegue dobrar direito, bolsas embaixo do olho, olheiras, rugas na testa, até ruga na testa. E você pagando lá pra fazer peeling, pra fazer um botóquio, de repente, seu fígado tá ruim. Então, gente, concluindo, o fígado tem que funcionar. Não é possível ter saúde sem um fígado cheio de pedra, um fígado gorduroso. Porque no protocolo IDF, nós, além de tirarmos as pedras, lama, biliário, ainda por cima, no final do protocolo, a gente examina as pedras, a gente vai ensinar vocês a analisarem, porque de acordo com a cor das pedras, de acordo com o agrupamento das pedras, dá pra diagnosticar algumas coisas. Doenças autoimunes, câncer, excesso de colesterol, quem tem TGO, TGP, Gama-GT, todos esses marcadores aí, essas transaminases altas, com certeza vai abaixar, tá? Eu não vou falar, não tô prometendo cura de nada, tá? Porque a cura é uma palavra muito forte, mas a melhor eu prometo. Quem seguir direitinho não tem como ficar, não perder peso, não desinflamar, não desintoxicar e não amachar esses marcadores inflamatórios, como glicose, insulina alta, hemoglobina alta, diabetes pré-diabético. Teve vários, mas vários casos aí que a pessoa entrou uma e saiu outra do protocolo. E a gente nunca pode deixar de falar do intestino. A inflamação no seu intestino faz o triptofano. Triptofano, o triptofano, gente, é um aminoácido que ele se converte em serotonina e que a serotonina vira melatonina. O triptofano, ele é uma faca de dois gumes, dependendo de como tá seu intestino. Porque vocês, eu acho que sabem que a serotonina é aquele neurotransmissor que dá bem-estar, que dá alegria, né? Que dá aquele relaxamento, aquela sensação de felicidade. E quanta gente aí que tá ao contrário, né? Com depressão, com ansiedade, com mal-estar, assim, emocional mesmo. Então, o triptofano, através de uma enzima, é gerada a vitamina B3. Sabia que a vitamina B3, ela é formada através do triptofano também? E a B3 é super importante pra baixar o quê? Resistência insulínica, viu? Então, a B3, ela se forma na forma de NAD. Quando a gente ingere o triptofano, ele faz proteína, serotonina, melatonina. E ele é um aminoácido essencial e é um prebiótico. O que é prebiótico? Alimenta bactérias boas. Então, ele é um prebiótico pra essas bactérias fazerem derivados indólicos, que melhoram a barreira intestinal e estimulam o metabolismo de alguns produtos. Então, o triptofano pode ser catabolizado, né? Quebrado pela enzima triptofano de oxigenase. E a indoleamina de oxigenase. São duas enzimas, né? Que geram catabólicos. E um deles é o ácido quinolínico, que faz a B3 na forma de NAD. Tudo bem, ele faz a B3, mas esse ácido quinolínico nós não queremos, porque ele é tóxico. Quando tem um processo de inflamação no seu intestino, ele gera uma resposta como processo de adaptação. Ativa a enzima indolamina de oxigenase. E aí, o cortisol também gera mecanismo através do triptofano de oxigenase. Quem é muito ansioso, libera muito cortisol. Vai ativar essa enzima também. E as citocinas anti-inflamatórias, como sódio, interdeucina O4, interdeucina O10, essas são anti-inflamatórias, tá? Pode inibir essa enzima. A endoleamina de oxigenase e a NADH, que é a B3. Se tiver menos triptofano, deficiência desse triptofano, desse aminoácido, pode você estar com distúrbios de comportamento, piora a qualidade do sono. Então, quando agentes inflamatórios, como corticoides, desviam o triptofano para os tricates, né? Que é o tricates, é esse ácido quinulínico que a gente não quer, né? Então, quando tá inflamado o seu intestino, vai formar o ácido quinulínico, os tricates. Os tricates, além do ácido quinulínico, que é tóxico, ele pode também formar o ácido quinurênico, que esse é protetor, o ácido picolínico e o ácido xantorênico, tá? Então, todos esses quatro são os tricates. Mas, falando do ácido quinulínico, ele ativa o receptor de espartato do glutamato, gente. O glutamato não é só aquele do miojo. Ele é um neurotransmissor excitatório. E ele tem que estar em equilíbrio com o GABA. O GABA dá o relaxamento, o glutamato dá a excitação. Então, quanto mais excitatório, quanto mais glutamato você estiver produzindo, mais toxicidade. Então, o triptofano, que era pra gerar a sensação de bem-estar, que vira serotonina, quando o seu intestino tá inflamado, ele vai virar o quê? Ácido quinulínico, que vai ativar o receptor do glutamato, gerando mais toxicidade. E isso desregula o metabolismo celular no pós-sináptico, podendo culminar numa morte de neurônio. Mata neurônio. Como o doutor Laí fala, né? Muita ansiedade gera muito cortisol, que emburrece. Por que emburrece? Porque mata neurônio. E ativa toda essa cascada inflamatória lá no intestino. Porque o intestino já não vai funcionar direito. Quando tem uma agressão metabólica, ativa esse caminho do triptofano, que é o caminho ruim. Então, vocês vejam como que é importante ter um intestino saudável, um intestino com a parede dos enterócidos juntinhas, pra não deixar passar toxicidade. Tem que ter um intestino que não tenha desbiose, com muita bactéria ruim. Quem tem má digestão, começa a gerar bactéria ruim. Porque as putrecinas, as cadaverinas, essas bactérias, são de proteolíticos, de proteína mal digerida. Por isso que você tem mau hálito, por isso que tem fezes fétidas, gases, tudo isso, porque não digere bem as proteínas que vão alimentar as bactérias com isso. Pacientes com esquizofrenia têm esse caminho exacerbado, sabia? Olha só que perigo. Então, de repente, não é bom você suplementar com triptofano, com o intestino inflamado. Pode ativar muito o glutamato. E não é aquele do sazón, não. É o glutamato que você produz. Porque temos que ter um pouco de glutamato. Já pensou se tivesse só o GABA? Todo mundo ia dormir, né? Porque o GABA é muito relaxante. Tem que ter a balança. Eu sempre falo da balança, do equilíbrio entre um e outro. Mas quem tem esse glutamato muito exacerbado são pacientes esquizofrênicos. E a endolamina de oxigenase é ativada pela inflamação, que é aquela enzima lá que vai por esse caminho. Inflamação, citocinas inflamatórias, glicocorticoides, aumento de triptofano, porque também não pode suplementar em doses elevadas. E no câncer, pode aumentar a proliferação do tecido. Quem tem câncer e ainda está com o intestino inflamado, aumenta, tá? Por isso que dá as metástases. Então, pode também ter efeito imunodulador no câncer, uma tentativa de compensação, mas pode gerar um caminho proliferativo. Então, é uma faca de dois gumes. Você suplementa, me falaram que triptofano é bom, mas será que seu intestino está preparado para receber? Que caminho que seu intestino vai pegar? E olha, no sistema nervoso central, também é problemático. O caminho do triptofano pode gerar moléculas inflamatórias ou anti-inflamatórias. É aquela, tem dois caminhos. O equilíbrio é fundamental. Tem que ter equilíbrio em tudo. Então, esse ácido quimurínico é uma neurotoxina. O ácido quimurênico é protetor. Então, o caminho do triptofano bom é formação da B3, porque ele forma a vitamina B3 e dá neuroproteção. Agora, se você tiver um intestino desbiótico inflamado, ele vai pegar o caminho tóxico e neurotóxico. Se diminui a inflamação e administra a vitamina B3, compensa todo esse caminho. Então, aí já vai a parte de suplementação. Por isso que o profissional tem que estar habilitado, porque muito profissional dá a porta direita e o triptofano, né? Ou a B3. Então, se a B3 for bem administrada, pode pegar a via protetora do ácido quimurênico, pode ter autofagia, pode pegar também a via antioxidativa, né? Ou a fase ganosa, estresse oxidativo, desregulação de cálcio, disfunção mitocondrial, morte celular, diminuição da neuroinflamação, né? Ou aumento da neuroinflamação, depende da via que pega. E tem relação com a esquizofrenia, o ácido quimurênico também. Ou quimurênico, depende da via que pega. Então, esse ácido que a gente não quer, devido à inflamação do intestino, pode dar processos inflamatórios, autismo, depressão, Alzheimer, esclerose múltipla, aquela síndrome de Huntington, Parkinson e câncer. Tá? Então, a gente não deve formar o ácido quimurênico em excesso. E depende do que, para formar ou não essa via? Do seu intestino. O seu intestino está inflamado ou não. Se o seu intestino estiver bom, ou a parede toda formada, né? A parede íntegra do intestino, tiver mais bactérias boas do que ruins, e ele funcionando bem junto com o fígado, você vai pegar a via do retrocesso das doenças, né? A via anti-inflamatória. Mas a maioria das pessoas estão na via inflamatória. Por isso que é importante fazer as limpezas, né? E o processo todo de reeducação alimentar.